Olá pessoal da Skapper Trader, meu nome é Leandro, vou contar um pouco da minha história para vocês. Sempre gostei de mercado financeiro e este ano, começo de 2016, comecei a buscar mais informações na internet. Foi aonde encontrei muita coisa sobre análise técnica e que para ser vencedor tinha que fazer um bom setup. Porém que com o passar de um tempo percebi que não estava evoluindo, o setup funcionava por um tempo e depois não funcionava mais. Aí comecei a fazer mais buscas na internet, foi aí onde encontrei o site da Skapper Trader, lá fiz os cursos gratuitos e foi onde comecei a mudar minha mindset. Comecei a entender a dinâmica de mercado, que as tesourarias de bancos, empresas não financeiras, os estrangeiros e a tomada desses grandes players é que realmente impactava no mercado. E aí cada vez mais quis aprender sobre a leitura de fluxo de ordens, o Deep Reading. E foi quando eu me inscrevi no programa Deep Reading Automatizado 3.0. Como o vídeo é curto, eu não vou dar detalhes da minha evolução, mas para mim a maior dificuldade é a contura emocional. Porque velocidade operacional, ver quem tomou, quem bateu, quantos lotes, qual a intensidade, você aprende com o tempo de tela. É assim, me enrolei várias vezes, fazendo preço médio, não aceitando que estava errado e rezava para o mercado e é a meu favor, a favor da minha posição. E o curso trata de todos esses detalhes. Desde conhecimento comportamental, conhecimento de mercado e sua dinâmica, estratégia de fluxos de ordens, usando o Deep Reading. E a importância de ver e rever nas aulas, porque em cada fase da sua evolução, você encontra uma informação importante, que você não tinha visto anteriormente. Passar despercebido. E somente essa semana, dia 2 de outubro de 2016, foi que consegui estar fazendo uma boa leitura de tela. E só agora habilitei o plugin Deep Reading. E assim, nada melhor que seus olhos estarem acostumados com a leitura de e-book histórico. É assim, você enxergar uma boa oportunidade de compra ou venda, dá aquela olhadinha no seu gráfico Deep Reading, e o indicador te mostra, é isso mesmo. Você está certo. Parece que é aquele empurrãozinho a mais, que me deixa cada vez mais confiante. Então, eu agradeço a Scalper Trader, aos Andrés, por compartilharem seus conhecimentos, e ajudar várias pessoas a se desenvolver como trader. Obrigado.